Música Convidamos também o atleta Caio Emanuel, equipe ASL Team do Cornel Azul, para comparecer ao meio. Música Música Atenção às festas. Joel Penteiro, Wellington Filipino, Jackson Pernambuco, Nathanael Melo, Monsilva, Cristiano Branco, Maicon Sims, Silvio Cléberton, Henrique Demoridor e Palminho. Atenção às festas. Atenção às festas. Aplausos 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 Boa noite! 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 Depois, depois, depois 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 O juiz decidia que a vitória É o Corre azul É o Corre É o Corre É o Corre É o Corre